Bom dia pessoal, isso aqui ó, mostrando um pouco pra vocês aí da Estação Santa Mara aqui, isso aqui é a Nações Unidas, estou aqui de bicicleta aqui na Estação Santa Mara, desembarquei e assim, quem quiser andar de trem aí com a bicicleta, depois das 10 horas aí é liberado viu pessoal, então é pra quem gosta de pedalar aí ó, depois das 10 horas você pode andar de trem aí na, é, com a bicicleta embarcada viu, vou estar mostrando pra vocês um pouco da região de Santa Mara aí, pessoal eu estou aqui na região de Santa Mara, na Estação Santa Mara, atrás de mim, acabei de desembarcar do trem, pra quem quer pedalar aí ó, até depois das 10 horas aí pode estar embarcando a bicicleta dentro do trem aí e andar São Paulo todo aí viu, depois das 10 horas aí, todo dia aí até dias úteis também, então vou estar mostrando pra vocês um pouco da região de Santa Mara aqui ó, aqui pra frente aí mostrando pra vocês um, como é que está a região desse, desses tempos atuais aí beleza, aqui é a estação atrás de minha, estação Santa Mara, e vou estar a fazer um vídeo pra vocês aí de Santa Mara aí, bairro, pessoal aí ó, Santa Mara Moderna ó, ônibus pra toda região de São Paulo aqui ó, sai desse terminal aqui, Terminal Santa Mara Modelizou tudo né Modelizou tudo né Modelizou tudo né Terminal aqui ó, Terminal aí, tempos modelos aí de Santa Mara, que bacana viu, pessoal Terminou o Santo Amaro Região aqui de Santo Amaro Que mesmo bairro aqui, ó As lojas Mostrando pra vocês aqui A estação de Santo Amaro aqui do lado Ali a igreja, pessoal A região aí modificou bastante, viu Não é mais que nem antigamente Que tinha aquela Aquela bagunça, entendeu Muita bagunça antigamente Agora reorganizaram tudo Santo Amaro Antigamente eu não conseguia nem andar aqui em Santo Amaro Tanta gente que tinha Foi tudo Reorganizado aí Pelo poder público Santo Amaro Santo Amaro ali Mais uma Na frente da igreja de Santo Amaro Mostrando aí, pessoal A região de Santo Amaro novamente aí, ó Modificou bastante aqui A igreja de Santo Amaro O pessoal bem conhecido aí O pessoal bem conhecido aí Muito, muito tempo Eu quero vocês aqui Pretty уж Glahém aqui, pessoal Galeria aqui, pessoal A Galeria também bastante Lá da igreja Tá Obrigado.